Invel, você já conhece, é tecnologia em saúde. Tem uma variedade muito grande de roupas para combater as dores crônicas, aquelas dores que não passam nunca. Agora, detalhe, também tem o produto ideal para você que sofre com a celulite. A Invel é pioneira em produto para redução de celulite através da bermuda. A bermuda anticelulite da Invel, ele reduz, melhora, né? Em 65% a aparência da pele em 60 dias de uso. Ele tem uma tecnologia da biocerâmica, que é essa biocerâmica MIG3, né? Ele ativa a circulação sanguínea, ele melhora a circulação, ele melhora a drenagem linfática e reduzindo a celulite. Tem bermuda, tem as calças, tem as regatas. E você, inclusive, pode usar por debaixo da roupa para sair para trabalhar ou até dormir com esse produto, que vai melhorar muito. É o seguinte, vem comprovar de perto o endereço. Rua Ribeiro da Serda, 419, próximo shopping Praza Sul. Invel.